São inúmeros os motivos que tornam o Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa. Mas hoje eu quero falar sobre um em especial, seus mosaicos. Podemos encontrá-los nos desenhos das pedras portuguesas do Buller Max no calçadão de Copacabana, nas tecelas de pedra sabão do Cristo Redentor, e claro, na belíssima escadaria Celarão. O projeto Celarão Pedaços do Mundo surgiu da parceria entre a Leguia e o Polo Novo Rio Antigo. E foi um dos projetos aprovados no edital do Match Found do BNDES. A cada R$ 1,00 arrecadado, o BNDES irá contribuir com mais dois. Agora, o objetivo é catalogar pedacinho por pedacinho dessa escadaria. Esse inventário é o primeiro passo para o projeto de restauração. Nos ajude com esse projeto e seja você também um pedaço dessa história.